Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Ferreira Gomes. Para alguns poucos, a data que se celebra esta semana pouco significa. Mas, para todos quantos experimentaram os tempos da ditadura e não gostaram dela, a esmagadora maioria, o 25 de Abril de 1974 foi e é uma data que guardamos com prazer nas nossas vidas e que devemos testemunhar. É isso que vou fazer através de alguns exemplos que julgo bons. Antes desse 25 de Abril, não seria possível este meu escrito, pois seria logo censurado e impedido de ver a luz do dia. Hoje, é possível. Antes, por mais razões que tivéssemos, não poderíamos criticar tão pouco os poderes políticos. A denúncia, a perseguição e a prisão eram certas. Hoje, podemos porque há liberdade. Antes, até os pequenos e médios ajuntamentos de pessoas não eram possíveis, pois eram controlados pela polícia política e vistos como atos conspirativos. Hoje, todos são possíveis, seja qual for a sua gênese. Antes, havia guerra nas colónias africanas, uma dor de cabeça para os jovens que haviam como o destino mais certo e onde vieram a tombar bastante sãopedrenses, em nome de um princípio e orgulho besta, o colonial, a menos que refratassem, fugindo para o estrangeiro. A seguir, veio a independência dessas colónias e a paz. Antes, a economia na nossa terra era desgraçadamente pobre. Em muitos casos, miserável, porque rural, tradicional e de subsistência. Hoje, mesmo a agricultura, nada se parece com a de então, pela modernização que sofreu, passando a dominar o exator de comércio e serviços bem mais rentável. Antes, as nossas aldeias eram cinzentas, sujas e tristes. Hoje, com o desenvolvimento ocorrido, são o contrário, ainda que falte a gritaria alegre da pequenada. Antes, por todo o território sãopedrense, campeavam o analfabetismo e a ignorância. Hoje, estes são fenómenos apenas residuais entre a população mais idosa, ainda que não tenhamos sabido e sido capazes de fixar, entre nós, os nossos quadros e massa cinzenta. Antes, poucos iam além da quarta classe e poucos frequentaram o Colégio São Tomás de Aquino e menos ainda foram os que rumaram ao liceu ou à escola industrial e comercial em Viseu. Com a Revolução, o colégio virou secção do liceu de Viseu e o ensino público foi alargado e aberto a todos, em pé de igualdade e com novas escolas. Antes, emigrava-se por pobreza ou pela guerra, geralmente assalto, isto é, clandestinamente. Hoje, emigra-se igualmente por necessidade, não para fugir à guerra, mas por habilitação abundante e, geralmente, com contrato de trabalho na mão. Antes, havia eleições de faz de conta para a Presidência da República, Assembleia Nacional, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, votando-se a partir dos 21 anos, mas só os afetos ao regime o podiam fazer, como alguns homens e algumas pouquíssimas mulheres. Hoje, tanto os homens como as mulheres são livres de escolher, desde que recenseados e a partir dos 18 anos de idade. Foi a democracia instaurada pelos capitães de Abril que nos deu a oportunidade de eleger livremente centenas e centenas de autarcas de freguesia para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal, homens e mulheres. Se não fosse assim, provavelmente os senhores Carlos Alberto, Manoel Martins, Bandeira Pinho, António Carlos Figueiredo e Vítor Figueiredo não teriam sido os escolhidos para dirigir os destinos de São Pedro do Sul. E todos os eleitos o foram por serem os melhores na ótica dos eleitores. Por esta via, São Pedro do Sul já teve autarcas de todo o espectro político-partidário, desde o CDS-PP até ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, APU, passando pelo PPD-PSD e o PS, ainda que hoje se resumam aos dois últimos. Para um republicano e democrata convicto, a maior dádiva do 25 de abril de 1974 é, por aventura, o poder escolher quem nos governa nos mais diversos níveis. E participar nessas escolhas será o maior gesto de gratidão e reconhecimento aos bravos capitães que, naquele dia inicial inteiro e limpo, como escreveu Sofia Melo-Breiner, nos libertaram das grilhetas da ditadura. E se a Rádio Lafóis existe, deve ao 25 de abril, assim como esta crónica. Portanto, viva o 25 de abril. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafóis. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.